É, da onde veio José Aldo, né? Eu já assisti o filme e tudo, mas da onde veio José Aldo? É, o que a gente quer hoje aqui é fora do filme. Fora do filme. Porque o filme o Brasil todo já viu, né? Fora do filme, cara. Nós vamos querer uma resenha aqui tranquila, leve, falar o que o filme não contou. É isso aí. Não, aí depende, o patrão tá do lado aqui, aí a gente pode complicar, né? O assunto tem que ser sério. Tem que ser sério, né? Só pra você saber que quem manda mesmo, gente, é a Viviane que tá aqui, ó, do lado. Então, assim, tá peninha aqui. Tá meio tímido, tá meio tranquilo, né, pô? É, quem nunca viu o José Aldo com medo, assista agora. Praticamente isso, irmão, praticamente. É, né? É mais ou menos isso. Então, eu sou do norte do país, né, cara? Sou de Manaus, Amazonas. Nasci de criado lá. Tinha um sonho como qualquer outro brasileiro de ser jogador de futebol. Então, não que eu não jogasse bem, né, cara? Mas jogava muito bem, cara. E jogo, né? E depois disso, conheci a luta, né? Conheci a primeira capoeira. E depois disso, eu me guiai pro jiu-jitsu. Aí, daí que veio o sonho de virar um lutador. Que legal, cara. Que legal. Com quantos anos que despertou isso em você? Despertou isso lá em Manaus? Ou já depois que você tinha mudado pro Rio? Em Manaus, né? Então, desde criança, eu sempre joguei futebol. Fiz categoria de base também em alguns clubes lá de Manaus. Mas, daí, na minha cabeça, eu falei... Cara, nunca vim sair um jogo de futebol daqui, né? Então, tava dentro da luta. Comecei com 14 anos. E, daí, quando fui no jiu-jitsu, na academia do professor Márcio Pontes. Foi daí que surgiu, né, cara? A ideia de ser um lutador. Que, geralmente, em Manaus, então, o cara sai muito lutador hoje, né? Então, mais um foi eu. E, graças a Deus, tudo foi caminhando dessa maneira. Através do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu, eu tive um sonho de ir pro Rio de Janeiro. Daí que eu conheci o Dede, que foi dar um cenário lá. Eu botei na cabeça isso, cara. Falei, cara, eu vou pro Rio de Janeiro. Eu vou, meu irmão, morar lá. Eu vou ser um grande lutador. Então, foi assim que começou a minha história. Por quê? Igual Goiânia. Goiânia. Goiânia brota sertanejo, né? E por que que Manaus... Assim, eu queria só entender. Obviamente, deve ser a cultura que a galera já vai crescendo, assim. Por que que sai tanto lutador de lá? Pois é, cara. Assim, o clima ajuda bastante. Bastante quente pra caraca, como tu falou. E as condições também, né, cara? Bem difíceis. A gente tá numa distância muito grande também do eixo, né? Então, a gente se dedica bastante, se doa muito, né? Principalmente os atletas. Vamos falar de jiu-jitsu, luta livre, de qualquer modalidade que esteja em Manaus. Então, por essas raízes aí, cara, do passado também. Então, são uns atletas bem guerreiros, cara. Os caras são bravos, demais. Demais, irmão. Costumava treinar no sol quente, meu irmão. Meu Deus do céu. 40 graus, correndo na rua, descalço. Meu irmão, quando chega lá no Rio de Janeiro, luta brasileiro. Um dia, acho que a gente tinha na época, pô, passava o carro e todo mundo, cara. Então, essa formação, até climática, ajuda na preparação mais novo? Sim, né? Ajuda. Na formação do lutador, antes do profissional? Então, hoje em dia, né, o Dedé, que é um pai pra mim, ele fala isso. Quanto mais que a gente o clima tiver, melhor pra você se adaptar pra uma luta, porque você vai precisar de gás, de oxigênio. Então, quanto mais quente você conseguir treinar, melhor. Então, ele tem essa teoria dele, onde que eu... Olha só, cara. Eu fui pra Califórnia, né, uma época aí, um tempo atrás. Cara, os caras treinavam num calor infernal, que é tipo o deserto lá, onde que nós estávamos treinando. Ainda tinham umas luzes muito quentes, sabe assim? Então, aí eu ficava pensando, falei, cara, acho que faz sentido aquilo que o Dedé falava, né? Eu falava, não, o Coroa deve estar viajando, né? Então, mais ou menos, mas não, cara. Com certeza, eu acho que ajuda bastante esse clima. Caramba, não sabe? Mas deixa eu só entender, luz quente? Pra treinar? Não entendi. É, luz quente. Luz quente mesmo? Tipo, uma luminária, com a luz esquenta, como se eu estivesse sofrendo dentro do micro-ondas, eu vou falar assim, né? Então, a luz esquentava mesmo, quando você ligava, meu irmão, ela jogava um calor infernal, Bruno. Já estava quente, porque era um celeiro, né? Cara, meu irmão, é... Aí você vai entendendo, né? É, porque alta performance, eu acho que ela requer, né? Deve ser isso, né, Zé? Que você vai ao extremo de tudo, não é isso? E vocês estão sempre... Na verdade, eu acho que o pior da luta, até uma pergunta que eu quero fazer pra você, não é o dia da luta, é o camp que vocês fazem, não é? Exatamente, cara. O camp que é desgastante demais. Porra, meu irmão, você sofre, cara, sofre demais durante, vamos falar, eu geralmente faço três meses, né? Eu gosto de fazer um mês, um só preparando ali o corpo, faz dois meses bem chapa quente mesmo. Então, pô, sofrimento, cara, não é luta. A luta é tranquilo. Tirando a... A luta é o final, né? Exatamente. Só a semana de perda de peso ali, que você tem que se doar um pouco, mas, pô, a luta então é só de investimento. Você e mais um durante o treinamento, não, cara. Você sofre pra caraca todos os dias, meu irmão, exaustivamente ali, cansando pra caraca e até, meu irmão, pô, que eu chego nas últimas semanas, cara, semana final eu falo, pô, ainda bem, filho, acabou. Mais um ficou pra trás, agora eu e o cara mesmo, o cara vai cansar junto comigo, não tem spa, não tem nada. Pode vir, filho, meu irmão. Tem que me ferver no que eu tô, meu irmão, a 300km por hora, filho, senão eu atropelo. Meu Deus, imagina, 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 imagina desse momento, mano. Você tá maluco, mano. Você tá maluco. É louco.